Viva a batalha de corda, viva a falangeirê, viva a beijada! Viva a batalha de corda, viva a batalha de corda, viva a falangeirê, viva a酒ial da bebida, viva a palareция. Na verdade, você nunca me pertencia E quando chega no espaço, quando sabe que era meu Você não passou de um caso que nasceu por um acaso Não, não era eu, meu amor E quando veio a marcozão que o meu pobre coração Não abrigaria você, ô, tem que ver Mas eu me trabalho, mas eu falo atrás Porque não deixou meu mar, não deixou meu mar Mas eu me trabalho, mas eu falo atrás Porque não deixou meu mar Não, não deixou meu mar, não deixou meu mar Mas eu falo atrás, porque não deixou meu mar Mas eu falo atrás, porque não deixou meu mar Amor me pertencia